Fala Gamers Adcorres, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal Telesgeek Eu sou o Telesgeek e pra dizer pra vocês o seguinte Eu tô pensando como vocês podem ver pelo título aí do vídeo e trazer vídeos de Android, de celular Porém eu tô com um sisteminha de aplicativo, né? Eu instalei um programa no meu computador que simula toda a parte do Android E pra isso, pra poder trazer com mais flexibilidade, poder utilizar meu programa, editar e tudo Eu acho que ficaria bem mais flexível, né? Mas assim, galera, esse aqui é um recado, eu deixei o recado no final do vídeo também Mas pra você, galera, continuar vendo essa série, eu vou precisar que você deixe pelo menos o seu like aí Esse vídeo tem que ter no mínimo 30 likes pra ele poder continuar Se esse vídeo tiver 30 likes, eu continuo a série pra vocês com o Khan, do jeito que vocês estão vendo aí, entendeu? De preferência, eu quero trazer vídeos com o Khan novamente aí, galera Dá trabalho, mas a gente faz o que a gente não faz, né? Por vocês, né? Então é isso aí, galera, vamos começar a jogatina Eu sou o Telesgeek, valeu Falou Nossa, cortou, peraí Ui Toma, que foda, véi Those who arrive, survive Terminus Sanctuary for all Community for all Não, 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 não 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 The Walking Dead No Man's Land É isso aí, galera Seja muito bem-vindo Eu sou o Tales Geek E esse aqui é um jogo de Android Cara, isso mesmo É um jogo que Vamos ver aqui O som tá alto, hein? Vai, ativa Ixi, e agora? Haja suprimentos por aí Também haja suprimentos por aí Você possa aproveitar Construa um lote de fazenda Um lote de fazenda É só isso? Ok? Ok, três segundos Eu preciso baixar o som do jogo Eu vou baixar na edição Mas pra mim tá muito alto, cara Não é seguro andar de apela fora Você vai precisar de um meio de transporte Um suprimento para adquirir um carro Use um suprimento para adquirir um... Ah, tá Oh, trem Peguei um carro, hein? Não sei como Tamo com um carro aqui, galera Encontro o Dale perto da fogueira Cadê Daryl? Daryl Daryl Olá, Daryl Temos que voltar para Terminus Consegui tirar vocês de lá Mas pode haver mais gente lá dentro Não podemos deixar que eles morram de fome Ah, caminho para Terminus Volte a Terminus para procurar sobreviventes Vamos lá, então, galera Começar essa nova jogatina aqui Ah, vamos ganhar 300? Acho que é isso, né? Caminho para Terminus Tá, não sei o que Vamos ter que lutar para conseguir voltar Ah, ok A estrada está infectada de Hunts Mas vamos ter que limpar Limpá-la por partes Ah, recompensa da missão Iniciar missão Temos três aqui Que é o Joel A Ken E a Anne Vamos iniciar missão, então Caralho, tá muito alto o jogo para mim Pera, 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 pera Deixa eu baixar Caraca, tive que baixar pelo Windows Espero que não afete Muita coisa Estou muito alto, cara Nunca pensei que chegaria perto daquele lugar de novo Entendo a bater errantes Mas matar é comer pessoas vivas Concentração, pessoal Podemos escolher aquelas caixas mais à frente Ah, objetivo Chegue na área de sair identificada em verde Hum, entendi Peraí, vamos fazer assim, ó Ó, vamos devagar Porque eu vi que tem um raio de um negócio Que se chama Overwatch Que aí você Ah lá, tá vendo? Você deixa um símbolo E os caras usam Esse meio turno Que sobra para eles Para Para eles usarem como defesa Tá ligado? Então, cara Muito top Né? Esse aqui já usou Vixe, aquele Então vamos para cá Ah, que legal Ó Se eu for para cá Ele vai vir em mim Porém eu tenho Overwatch ainda Tá ligado? Ó lá Turno do errante Da hora, hein? Top Por que eu não consegui selecionar ele? Caramba Isso aqui é alguma coisa? Deixa eu ver Ah, esse aqui não está traduzido O pior é que eu entendo Se não convém morrer simples assim Ah, tinha alguma coisa escrita ali, cara Legal, véi Legal Perfeito, perfeito, perfeito Errantes encontrados Recompensa de missão Quando seu brilho mata um errante Você ganha um ponto de experiência Eu uso os pontos para tornar seus sobreviventes no acampamento Ok, ok Caraca Você encontrou várias caixas durante a missão Abra-os Vamos ver se não é que tem sorte, galera Ih, meio bosta, né? Acabaram as caixas Vamos voltar para o acampamento Ok Ahn Só? Continuar Você ganhou ponto de experiência suficiente para treinar um sobrevivente Vamos voltar para o acampamento Então, antes de começar a treinar, você precisa de mais espaço no acampamento Melhor conselho é desbloquear mais terrenos e mais estruturas Então vamos clicar aqui Vamos aprimorar Barraca Se eu aprimorar, eu ganho o campo de treinamento Capacidade de armazenamento aumenta Legal, 15 segundos apenas, né? Ah, é grátis, né? Coisa, então, né? Falou que era de graça Agora eu construí o campo de treinamento Vamos fazer o campo de treinamento Ele vai utilizar 150 Ele não... Parece que ele não está deixando eu... Eu escolhi o lugar, né? Onde é que... Quem que eu vou treinar? Treinar o Joel? Treinar o Joel Treinar o Joel Treinar o Joel De nível 2 Ele vai ganhar 91 de dano 114 Ok, treino o Joel 20 segundos Grátis A gente aceita até a alma, né? Mais 2 de dano Vida Ok Vocês estão indo muito bem Mas vou ficar por aqui mais um pouco Para ver como... Nem entendi nada Tome isso aqui Pode ajudar a seguir em frente Me deu ouro Você vai ficar bem Se você continuar Treinar o seu pessoal A desenvolver o seu acampamento É possível treinar Anne Ofertas especiais De um dia Isso aqui é pegar dinheiro, hein? Isso aqui é pegar dinheiro Isso aqui, ó Vamos treinar aqui Os outros pessoal, velho Treinar Ok Ixi, vai gastar um de ouro Não E aí, Daryl? Não Disputas Complete uma missão Sem errantes Sem errantes morrendo Eu tenho que passar Sem eles me... Olha Legal, né? Mas disputas legal Treino concluído Ok Enquanto a gente vai A gente não gasta o ouro, cara O que é isso? Retaliação Não tem como promover Como é que será que funciona Isso aqui, hein? Não tem como treinar A gente fecha Ah, aqui é o Daryl Caralho Dá pra treinar A menina também? Equipe não A gente não tem nada, né? Nada de item, né? Ô, caceta Nada aqui também O que é aquilo ali? Pera aí Vamos ver Para o mouse Para o mouse, né? Ah, esse aqui Ah, sei lá O que é esse aqui Foda-se Opa, já dá pra pegar O negócio ali E vamos pegar Vamos ver o que mais A gente tem aqui, galera Loja Barracas Tem uns 400 Depósito de suprimento Lote Não O que é o barracas? Produz pontos de experiência Lógico que eu quero, né? Pera aí Isso aqui dá pra Ah, tá Não, dá pra me movimentar Assim Putz, que cagada, hein? Perdi espaço ali, ó Caceta Vai ser aqui mesmo Dane-se 15 Beleza Ótimo Estamos sem suprimento, hein, galera? Ferrou Fudeu Então vamos pra mais uma missão aqui, galera Missões O que temos aqui? Capítulo 1 Tem bastante coisa, hein, cara? Porra Vamos fazer mais uma missão aqui Vamos continuar Vai escolher aqui Beleza Sem características Sem características de líder Como assim? Obtenho mais um sobrevivente Não sei que é isso, não Ah, tem um combustível também ali Que eu vi, galera Vi de relance ali o combustível Então provavelmente A gente vai precisar de combustível também Pra fazer as missões, né? Esse tipo de jogo é foda Todos os objetivos Objetos interativos brilham Passa o dedo Nenhum sobrevivente Até eles Ah, entendi Objetivo atualizado Galera, então vamos fazer o seguinte Ixi, pera aí Vou mandar um pouquinho Beleza Agrei um aqui Vou agrar o outro E vou Ixi, e agora? Será que ele vai ter overwatch? Se ele vier aqui? Vamos ver Vai, beleza Cara, vou tentar pegar os três no overwatch Vamos ver se vai funcionar Uou Ai, caraca Fodeu, hein Levei porrada? Levei porrada, hein Pega aí Beleza Isso aqui E aqui Aí, beleza O cara vai pegar uma caixa Tá ótimo Tá ótimo Desbloqueei um Fasa do turno Aqui E esse aqui Esse aqui Dá pra esse aqui? Deixa eu ver Esse aqui já sai? Graças a Deus Alguma Rações militares Ótimo Isso vai dar por algum tempo Continuem a vasculhar Legal Galera Legal, legal, legal Tá dando certo Então vamos só tirar o pessoal daqui E já era Passamos mais uma missão Conquistas bloqueadas Perfeito Temos comida, galera E eu subi pra nível 12 Cara, eu vou seguir fileiras Peguei a do meio Vou pegar essas três agora Opa, achei um celular Um rádio Podemos usar pra trazer mais sobreviventes Para o acampamento Excelente, Daryl Vamos lá Vamos levá-lo para o acampamento Com a gente Claro que nós vai, cara É lógico Vamos voltar Para o acampamento A questão é Quando eu volto Será que eu perco? Toque para usá-lo Vamos ao rádio Aqui, vamos ver se nós chamamos alguém Opa Seleciona um sobrevivente Hein? O que é isso aqui? Convocar heróis sobreviventes Que da hora Primária barraca E equipamento nível Preciso de mais telefone Cara, vamos chamar mais alguém Vamos ver quem que é Quem que é essa? Tereza? Olha, cara Tereza Tereza Vamos aceitar Tem um sobrevivente no portão É forte Pelo que parece Vamos aceitar Tereza, né? Use ouro Nem a pau Vamos voltar para a estrada Calma, Daryl Calma, calma Não criamos pânico Calma, calma, calma Como é que vai Sobreviventes Treinar Treinar Vai treinar, filha Ui, ela tem um bastão Retaliação E é forte, cara Ah, isso aqui é como se fosse Os Os atributos dela, né? Ah, aqui é treino imediato Aqui demora 20 segundos Beleza Não tem problema Aqui demora e 30 Isso aqui dá para a gente Aprimorar? Ah, tá, né? Aprimora com 100, né? Concluí construção? Não Por que que eu não posso? Peraí Peraí Aprimorar 3 minutos Enable Eu gastei 3? Foi isso mesmo? Acho que é, né? Gastei 3 para Aí, ó Isso é poderoso, hein? Essa vai estar No O que é isso aqui? Ah, isso aqui é para curar O que é isso aqui? Notting Collection Aguando Nível Exige nível 3 Ah Preciso de 500 Tá? Estou entendendo como é que funciona Galera, então é o seguinte, ó A gente vai continuar, então Se esse vídeo aqui chegar Vamos lá Vamos estipular Pouca coisa, hein? 30 likes 30 likes Apenas 30 likes Eu quero 30 likes nesse vídeo, cara Se esse vídeo chegar a 30 likes Eu continuo a série para vocês E trago mais séries Até mesmo de celular de Android Então eu quero que você Deixe o teu like aí Até o final Né? Logicamente Veja até o final Porque Vamos ter que deixar likes Então é isso aí, galera Eu sou o Teles Geek Obrigado por você estar aqui Vou tentar tirar o som do jogo De alguma forma Ver como é que funciona Aqui Música Música Tira Vamos tirar a música? Não sei Vamos ver como é que fica, né? Então é isso aí, galera Obrigado Um abraço para vocês Eu sou o Teles Geek Valeu Falou Jogo não salvo Seu jogo é impossível Eterno Não pode Eterno 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 Eterno